Música Trazendo o Minuto de Sabedoria, trazendo a mensagem desta manhã, esta quinta-feira, 27 de abril, está no ar o Minuto de Sabedoria. Buscar a felicidade. Se você quer ser feliz, não pode ter medo de viver a vida. O nosso caminho é feito de experiências que nos enriquecem e nos ensinam muito. Sem elas, nós não saberíamos o que nos dá a verdadeira alegria. Por isso, arrisque mais. Visite lugares onde você nunca esteve. Converse com pessoas com quem não tinha falado antes. Faça coisas que nunca imaginou algum dia fazer. É difícil ver pessoas que afirmam procurar a felicidade, mas que nada fazem por isso. É fácil nos esquecermos que os melhores sentimentos não se entregam aos preguiçosos. Então, batalhe com todas as suas forças por aquilo que você acredita. Lute o tempo que for necessário para conseguir o que você ama. Buscar a sua felicidade nunca será em vão e você é o único que pode fazer. Acredite mais em seus sonhos e jamais duvide do seu coração. Por vezes, ele nos faz errar, mas não há ninguém mais capaz de nos mostrar a melhor direção a seguir. Pense nisso. Buscar a felicidade é a mensagem de hoje.